Bom gente, vamos continuar o programa. Vamos falar um pouquinho sobre Outubro Rosa. Nós já estamos em novembro, mas Outubro Rosa se consolidou como mês de conscientização do câncer de mama. E as lojas, os empresários, se movimentam pra ajudar essa conscientização. Ou então com alguma ação, ou doações, enfim. E a loja Planeta Água fez uma tarde lá com as suas clientes, onde foram arrecadados lenços e brincos para serem doados ao Instituto Neomama. Foi uma tarde especial, nossa equipe foi até lá. Vamos ver. Oi, JB, muito obrigada. Obrigada de coração por você estar sempre do meu lado. São 14 anos juntos, afinal de contas, e eu sei que eu sempre posso contar com você. Hoje a gente resolveu fazer uma parceria com a Gilse do Instituto Neomama. Abraçar essa causa, conscientizar as mulheres da importância dos exames, né? E eu acho assim, os problemas existem, mas a maneira como a gente pode escolher tocar em frente após esse problema é que eu acho que é a grande sacada da vida. Hoje a gente arrecadou muito echarpe, muitos brincos, ensinamos elas a colocarem cílios postiços, a fazer os seus turbantes. Enfim, foi uma tarde muito agradável. Eu gostaria de agradecer os meus colaboradores. Eu vou até pedir para a Mônica, que é a nossa gerente, falar um pouquinho mais sobre isso. E para a Gilse falar um pouquinho sobre a instituição, sobre o Instituto Neomama. Obrigada de coração, João. Oi, João, tudo bem? Então, eu fiz uma coisa muito bacana hoje aqui na loja. A gente pediu para a Gilse do Instituto Neomama trazer todas as meninas para cá, para a loja, para a gente oferecer um coquetel para elas. E a entrada, a gente pediu para as nossas clientes que também vieram, né, trazer uma encharpe ou um brinco. Nisso, a gente conseguiu parceiros excelentes. Teve um monte de coisa bacana, atrações super bacanas. Uma menina ensinou a fazer uma mala de viagem, que é super complicado. Outra ensinou a amarrar tubantes. Tivemos a ajuda de vários parceiros. Foi uma tarde super agradável. A gente ajudou o Instituto Neomama. Ficamos felizes, nossas clientes ficaram felizes. Eu acho que isso que importa. A gente poder ajudar o próximo e a gente ter o nosso reconhecimento através dessas doações, através do amor que a gente tem a Deus. É só isso que eu quero agradecer. Eu agradeço também aos nossos parceiros, a Sandra do Barcanas, o Porto dos Brownies, o Pedro e a Juliana. Super gracinha os dois. A Cláudia da Cacaia trouxe as bolachinhas que a gente deu de brinde. Tivemos também as meninas do Descomplica Menina, que são cinco blogueiras, que são essas que ensinam os turbantes, a colocar cílios, a fazer as sobrancelhas, porque no Instituto elas perdem com a doença. E foi uma tarde maravilhosa. Eu quero agradecer a você, a Gils e do Instituto Neomama, e dizer que a gente está muito feliz com essa atitude. Tudo que eu posso dizer é que foi maravilhosa a nossa tarde de sexta-feira, véspera de feriado e a casa cheia. Obrigada. Oi, JB, tudo bem? Feliz que você está aqui com a gente. Aliás, eu só tenho a te agradecer por toda a companhia, por todo o suporte que você deu de mídia nesse Outubro Rosa, que foi totalmente cheio, recheado de eventos, de conscientização, e você está sempre seguindo a gente de perto. Muito obrigada de coração. Mas aqui na Loja Planeta Água, a gente teve um convite muito gostoso, porque a gente acabou sendo convidada para uma tarde muito deliciosa, junto com as clientes da loja. A Cláudia e a Mônica foram espetaculares. Um bife maravilhoso, os sucos da sabor, de surpresa, divinos, e tudo isso para que a gente consiga atingir a um público que muitas vezes não se conscientiza da maneira adequada ou não tem tanto acesso à informação pela vida que levam, pela correria do dia a dia, mas que a gente aproveita todos os espaços, a gente aproveita todas as oportunidades para poder fazer essa conscientização, para fazer acontecer essa informação chegar até as pessoas. E o convite veio acompanhado por uma oferta de E-Sharps, por parte das clientes e também de brincos, para que essas mulheres ficassem ainda melhores, tivessem ainda mais um pouquinho de resgate da autoestima e também da autoimagem, fundamentais, tanto no enfrentamento da doença, quanto na sua recuperação após o tratamento. Eu só tenho a agradecer à Loja Planeta Água, eu só tenho a agradecer à Cláudia, à Mônica, a todos os apoiadores que fizeram essa tarde uma tarde deliciosa, inesquecível para essas mulheres que também vieram conhecer a loja e principalmente a todos aqueles que no mês de outubro se engajaram na campanha do Outubro Rosa e fizeram deste Outubro Rosa um Outubro Rosa mais uma vez inesquecível na cidade de Santos. Um beijo! Outubro Rosa Outubro Rosa Outubro Rosa